Como é que é a malta do Aço? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje como o título indica vou-vos apresentar mais um achado do canal. Se vocês seguem o meu conteúdo viram que a gente despachou o G40 preto. Tem que ser para vir em carros novos, tem que ir os velhos, senão eu faço sempre o mesmo conteúdo, ou seja, com os mesmos carros. Que independentemente de serem carros iguais, se forem outros carros é uma coisa. Agora sempre nos mesmos, depois a malta, eu noto nos vídeos que a malta vai vendo cada vez menos quando é sempre do mesmo carro. Então, pá, teve que ir à vida dele para a gente fazer uns cobrezinhos para podermos comprar outro. Atrás de vocês, à minha frente, está o novo achado. Vocês já estão a ver que eu estou aqui num barracão. Este carro está abandonado, é mais um abandonado. E sem mais demoras eu vou-vos mostrar o que é que a gente achou. Olhem só o que é que a gente achou e como é que a gente achou. Ah, pois é, bebê! O que é que a gente achou? Amém. Amém. Deixamos aqui um Corsa B, um Corsa B, até dá pena, olha como é que este carro está, pneus em baixo, um Corsa B GSI, olhem como é que isto está pessoal, olhem como é que eu desencantei este Corsazinho, faltam ali umas peças do Corcovan, falta-lhe uma matricula, mas temos aqui uma boa base, 1616 vávelas, 109 cavalos. Temos aqui já um grande problema, vocês estão a ver aqui esta bateria e o carro, pois é, tentámos pôr o carro a trabalhar e o carro não pega, eu vou arriscar comprar um Corsa B sem sequer o ver a trabalhar, ele não pega, não pega, não pega, não conseguimos pôr o carro a trabalhar, já tentámos ver se era do alarme, o carro tem os dois comandos do alarme, o alarme está a funcionar, tranquilo, estranho, podia ser um corte maluco que o alarme estivesse a fazer, mas não, não pega mesmo, portanto eu vou comprar esta peça, neste estado, sem sequer o ver a trabalhar, olhem como é que isto está, olhem como é que isto está, aqui por dentro, está com um bom aspecto, precisa aqui de um folzinho, um rádio, uns bancos, estão porreiritos, aqui atrás também não estão maus, eu levantei ali, dei umas marteladas na bomba para dizer que ele trabalhasse, mas não, não trabalhou, não conseguimos pôr o Corsinha a trabalhar. Agora eu estou à espera que o dono daqui do armazém da cena chegue para tirar daqui esta caravana, vamos tirar a caravana para a rua, vamos puxar o Corsa de empurrão para a rua e vamos carregá-lo de reboque, eu gostava de levar para a minha porta, para a minha casa, para lhe dar uma faixinazinha e uma limpeza, mas depois ele não pega, vou ter que chamar outra vez o reboque para carregar para uma oficina. Então vamos carregá-lo já, vocês vão assistir a esse processo todo, vamos carregá-lo, vamos levá-lo para a HR Garage. Eu quero ver o Hugo a receber lá, ele está a virar das G40, mas vai ter que dar uma ajuda nisto, vamos ter que pôr este carro a trabalhar, vamos ver o que é que ele precisa e vamos repará-lo lá na HR Garage, se calhar o Hugo Rosa é menino. Hugo, és menino para te agarrar isto? Ele ainda não sabe sequer que eu estou a planear isto, mas será que ele é menino, ele é menino. Vamos lá carregar o coração! Antes de irmos embora, antes de chegar o Homem do Reboque, quero-vos só mostrar mais uma coisinha que também está aqui abandonada e que eu já lancei a escada. Olha aqui, mais um que está aqui abandonado. Olha aqui, é um GT-ezinho azul! Azul, também está aqui abandonado. Está aqui abandonado, tá, tá. Pode ser que venha mais um! Mais ou menos! Bem, enquanto o rapaz de reboque não chega, vamos aqui usar a nossa máquina da Prozny, para encher os pneus. Os pneus estão um bocadinho em mal estado, apesar de ter algum piso aqui, mas estão todos resseguidos, estão um bocadinho em mal estado, e isto depois troca-se. Vamos tentar encher aqui os pneus, só para não estragar ainda mais. Vamos tentar encher aqui os pneus. Vamos tentar encher outras áreas Крас Senhoras. Vamos tomar imaginários? Vamos ver, vamos. É para as sla HC friends. Primeira impressão da pecinha. Tem pó para caraças, primeira impressão, tem pó para caraças. Olha lá, é para desenterrar ou é para desenterrar? Agora é uma mangueirada ou não? Oh, fica já novo. E bem, já temos o carro descarregado, agora assim com mais luz e com mais calma, o que é que eu vos posso dizer aqui? É um carro com 181 mil quilômetros, assim eu olho o que é que eu preciso, o que é que eu tenho de estragado. Olha, temos aqui, isto não tinha visto, temos aqui esta tampinha aqui, este encaixezinho partido, o rádio de origem, o rapaz Delmo está ali no meu Toledo, precisamos aqui de um foro, isto aparentemente está estragado, acho que isto é o relógio, se não me engano, mas está aqui um que em princípio estará bom. Ora, assim mais a olho, os banquinhos estão todos à maneira, atrás também, falta ali o Corcovan, uma peça, mas está aqui, falta a embaladeira do lá atrás, que isto fui eu, o carro que tinha, se vocês virem nas primeiras impressões tinha, fui eu que arranquei sem querer, mas também está aqui, é só encaixar. Então, preciso ali daquela pintinha, um fold, tampa dos fusivos, a embaladeira atrás está aí. Ah, preciso aqui da frente, pá, isto aqui eu acho que é do modelo a seguir, tem que saltar fora, que não é daqui. Farol de nuvoeiro, o para-choque está aqui um bocadinho estalado, mas eu acho que isto dá para soldar plástico e fica por ririto. falta-nos o símbolo GSI à frente, falta-nos aqui também o GSI atrás, mas temos as espaldas das rodas, pá, mas no geral, é isto. Ai, pá, tem uma camada de pó que vocês não estão bem a ver. Está trancado deste lado, nem dá para ver aqui nada. Mas no geral, é isto. Temos aqui já o carro na HR Garage. Vamos, o Rosa já fugiu lá, lá para dentro, ele nem quer vir isto. Mas temos aqui uma boa base para começar a trabalhar no GSI. Pá, vocês agora, acompanhem os próximos episódios. Se por acaso tiverem alguma destas peças que eu acabei de mostrar, alguma tampinha destas, alguma coisa que eu tenha mostrado, que está em falta, mandem mensagem, mandem preço, que eu agora vou começar a arranjar material para este carro. Este carro não é muito visto, este carro é bastante raro, e na minha opinião, é um carro mal compreendido. Mal compreendido porquê? Pá, porque isto é um carro de 1.600, 16 válvulas, tem só 106 cv ou 108. Não é um rival direto de um cup, mas é um carro que só existem 80, se vocês forem à aplicação nos carros raros, existem 81 carros destes, ou seja, 80, porque um deles é meu. É um carro que vai valorizar muito. Pá, é um GSI, meu, e GSI já não tem, já não existem. E devido a essa raridade, pá, fez-me acreditar que este modelo vai valer a pena, e pá, como disse a alguns seguidores, quando eu pus fotos, ainda não se percebeu qual era o carro, é preciso coragem para investir no GSI. Mas, pá, vamos acreditar neste projeto, num GSI-zito. Eu acho que ainda, ainda se vai fazer. Acho que este ainda vai dar umas alegrias bacanas. Vamos tentar agora, pôr o carro a trabalhar, ver o que é que precisa, começar a comprar material, e começar aqui o restauro do GSI. Espero que tenham curtido, fiquem bem, um grande abraço, e vamos acreditar no GC. GAS! Peraí, não se vão já ir embora. Para finalizar, olhem aqui o que este carro tem ainda, uns Potenza RE720. Tem quatro Potenza RE720. Isto, isto para a malta de hoje pode não querer dizer nada, mas, pá, malta de antigamente, estes pneus, na altura, davam-lhe pacaraças, meu. Pacaraças. Eram os pneus que a malta metia e sentia-se, os pneus eram bons, eram bons, pá. Estou contento, meu. Estou estentamente contento de tirar estes carros do abandono, pá, do esquecimento, e voltar a metê-los na estrada. Porque isto, malta, com mudanças DSG, toda a gente mete mudanças rápido, com controles, toda a gente curva bem, mas isto, pá, isto é a antiga. É que carrinhos a antiga. Agora sim, vamos embora. Tchau.